Olha só esse pé de laranja que eu encontrei aqui, bem carregadinho, porém está novinho, está verde ainda, mas vou mostrar para vocês aqui, bem baixinho as galinhas dele, olha só que lindo esse cacho de tudo juntinho aqui, essas laranjas, olha que linda essa imagem, estou aqui na roça neste momento, vou entrar aqui mais para dentro, para estar mostrando para vocês bem de pertinho, que lindo esse pé de laranja, ainda tem outro pé, bem próximo aqui, daqui já está maior, olha só, mas estão verdes ainda, não dá para colher, mais de pertinho, desfocar bem aqui, solzinho já está batendo, então fique aí acompanhando mais um pouco desse lindo lugar, pessoal, para quem não conhece, quero estar mostrando aqui esse pé de cupuaçu, que pouco tempo atrás eu tinha feito um vídeo de uma receita de um mousse de cupuaçu com chocolate, e muitos que falavam que não conhecia o cupuaçu, o que que era, estou mostrando aqui o pé de cupuaçu, ali ó, aí é tipo uma cabaça, aí a gente corta, tira a poupa com a tesoura, aqui está o pé de cupuaçu, estou ouvindo barulho aí do pavão, gritando, olha pessoal, esse pé de frutapão aqui ó, carregadinho, não sei se vocês conhecem, frutapão, isso é ótimo, cozido com um cafezinho, olha o cantar do galo, que bonito, olha o outro pé aqui, carregadinho, dois pés de frutapão, isso aqui é bom demais, lindo na costela também, fica ótimo, lindo essas imagens, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, e aí Obrigado.